E aí, salve salve pessoal, Chanceler Play aqui de volta com mais uma gameplay pra vocês, de volta com Euro Truck Simulator 2, é isso aí, versão 1.50, jogo, versão 1.50 também no mapa EAA, é isso aí, estamos no mapa EAA, jogo de bola, mapa BR aí né gente, é isso aí, olha aqui, de volta com o volante G27, é isso aí, tinha dado um problema, o problema era a fonte, eu fiquei meses parado por causa desse probleminha, eu não sabia, é realmente um problema crítico viu, mas agora a gente vai estar de volta aí com os jogos de simulação, em geral, beleza, deixa eu acionar aqui o GPS, já estamos aqui em uma empresa, fazer uma viagem aí, é nóis, cara, que coisa cara, você nem imagina a sensação que eu estou de voltar a jogar, indescritível, ah, eu estava com saudade, mesclado aqui com, com algumas teclas de atalho do teclado aqui do computador, vou ler uma aqui, curta né, como é uma gameplay, já estava de olho nessa daqui ó, galhas de cobre para telhado, saindo de Ilhéus na Bahia, e indo para posto de mata, é isso, posto de mata na Bahia, a gente é uma viagem aí de 454 quilômetros, vou ver se dá para personalizar, pegar um balbo personalizado aqui, é tudo da mesma, mesma empresa aí né, pode ver aí, pegar esse, pegar esse aqui, tá pegando, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, aqui do lado, pertinho, 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 como eu estou destreinado, meu, fazia muito tempo que eu não jogava com volante, ai, aí, 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 Oh, do nada! Aí sim, hein! Oh, o boot! O funcionário da MEN! Novatos aí, tá chegando aqui no canal? Bora se inscrever, meu! Fazer uma amizade aí! Muitos jogos aí no canal! A gente pretende trazer mais, né? Agora a gente vai ter que ir atrás de mod, né? Mais mod aí pra trazer, se atualizar, né? Nessa parte aí, pra trazer pra esse jogo aqui que não perde o charme, né? O ETS aí, a galera em peso continua jogando! Uma pena que a versão é que o ETS é só pra computador, né? O PC! For Windows! For Windows! Vai, boot! Acelera aí! Os boot estão devagar aqui no 9.50, hein! Estão respeitando demais! Tá certo, é isso aí! Respeite a vida! Respeite a vida! Processionário da Scamia, ó, mais uma. Nossa senhora, o boot ali quase que, ó, tem uma traseira ali. Cara, a bicicleta do cara está dentro da calçada, deve ser feita de lama essa calçada. Acontece, né gente, sempre tem um bug e outro, né. Os bugs sempre persistem, mas um dia eles acabam em alguma versão. Não sei em qual, mas o que acaba vai acabar. Pra você ter uma ideia, eu estou tão desatualizado do Euro Truck que eu não sei se vai ter continuação. Espero que tenha, né. Preciso rever como é que estão as coisas lá com o canal do nosso parceiro lá, o Restanho. É, porque é de lá, né. Ele é o criador, criador desse mapa. E aí, boot, pisa isso aí, tá devagar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outro sinaleiro. A gente está com uma pancada de jogo aqui instalado. Pode ter certeza que muita coisa aí vai ter continuação também. Save game. Tudo salvo, tudo como deve estar. Vamos ter continuação aí de alguns jogos. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sinto o pé aqui tem chão. . . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá. O que é isso, cara? Pobos! O bote está parando mano! Ah vai entrar ali... Os bote estão dando umas paradas assim, acho que em todas as entradas, acho que é para conferir se vai se perder ou não né Os cara estão sem GPS O que é isso? Sem colisões, sem danos... A presada na escurve, vira? Porra! 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 Marrolla Vila... Death... Vilaway... Vila... 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 Aô! Até logo! A maçã! Oberto! Nunca ouvi falar! Eu sou das bandas lá do Paraná, mano! Bravando o Brasil! Eu sou das bandas lá do Paraná, mano! Eu sou das bandas lá do Paraná, mano! Eu sou do Paraná, mano! Eu sou do Paraná, mano! Não é isso não. Não aguento isso não. Tomara que não venha ninguém. Viva em. Tirou o pé. O outro tirou o pé. O outro tirou o pé. O outro tirou o pé. Esse mapa é a gold ball em. O outro tirou o pé. 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 A CIDADE NO BRASIL Vou falar aqui um pouco mais sobre o volante G27, porque como é um problema que muita gente tem, esse mesmo volante que eu tenho aqui, o mesmo modelo. E eu andei pesquisando, lógico, para ver se tinha alguma solução. Então tinha gente que mencionava que era placa queimada, placa de circuito queimada dentro do volante. É um volante eletrônico. E já me assustou, eu já pensei, vou ter que pagar o valor de outro volante para consertar o meu. Mas, a fonte que eu tenho, ela tem uns botãozinhos ali que você pode regular, né? Pode regular, tem umas, acho que uns 6 LEDs mais ou menos nela, a fonte. Então é só ir trocando ali. Eu acho que eu tinha trocado sem querer, sabe? E não percebi isso, e não estava funcionando por causa disso. Depois que eu mudei, passou a funcionar. Ali o seletor da... Da... da fonte. Eu fiquei de queixo caído, sabe? Falei, não acreditei. Quando eu vi o volante calibrando, falei, não acredito. Não acredito. Isso não está acontecendo. Melhor, está acontecendo. Ah... Nossa, nossa, minha... Nossa, 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 nossa... Nesta aí, 173 km, 172 km. Perto. Mas, que não ia andar bem, né, meu? Perto. A CIDADE NO BRASIL Veja o que Deus quiser Trás da ca- Ixi, nossa O Reflexo O Susto de não chegar no top ali antes Para não acontecer uma... Já sabe, né? Uma caquinha, né? A CIDADE NO BRASIL Mais uma CIDADE A CIDADE NO BRASIL 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 Terra aqui, né? Não sei se é uma serra ou não Mas... MADEIRA BAXA Obrigado. Obrigado. O que está acontecendo aqui? Estão quebrados aí? O que é isso? É blitz? Contrabando? E agora que eu estou lembrando. O youtube está mais safadinho do que antes. A gente tem que medir um pouco as palavras que a gente fala agora. Está bem mais rigoroso. Você vai me perguntar, mas por que? O que está acontecendo? Simplesmente o youtube está bloqueando? Ou sei lá, deletando o vídeo? Desse jeito aí, meu irmão. 70 km restante aí. Pertinho já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que os boots seguram a gente de propósito. Vamos lá. 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 Carro de polícia, hein! Peixeira de freitas! Erborizado aqui, né? Eu quero chegar no trânsito, eu quero chegar lá! Eu quero chegar lá! Eu quero chegar no trânsito! 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 Uau! Vamos lá. Vamos lá, podemos ver ali no GPS, o ponto de chegada. Depois, sei lá, depois para a mola. O que eu fiz? Parei na frente mesmo. Dois lotoni. É aqui? Deixa eu ver. É aqui mesmo. Na frente. A entrada é lá na frente. Carajo meio estranho aqui. Eu passei. Achei que era aqui atrás, mas eu vou fazer a volta. É aqui. É aqui. É aqui. A entrada é que é a entrada é a entrada. Primeira opção, 40x O que é? Venha O que é? A giga A giga A giga A giga Diz A giga Imagina É, está aqui, no lugar. Atrasei, nossa viagem atrasada cara. Nossa, o EAA está assim é, vamos fazer o que né? Na próxima a gente chega no horário, ai ai, eu não creio. Galera é isso aí então, viagem concluída, eu espero que você tenha curtido, em breve a gente vai trazer mais jogos de simulação, inclusive o ETS, provavelmente mais mod, mod de caminhões por exemplo, fusão também né, os ônibus também não pode faltar, beleza? Então é isso aí, a gente se vê na próxima gameplay, em breve também tem live, valeu é isso aí gente, até lá! Tchau! 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 Tchau!